No último sábado, às 16h, aconteceu no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal, a grande final da Superliga Rondoniense de Futebol Master, onde duas grandes equipes se enfrentaram, a Rede de Poços Machadão e o time do Comercial de Ouro Preto do Oeste. Ambas equipes tinham em seu elenco grandes nomes do futebol rondoniense, e isso foi o que abrilhantou ainda mais o espetáculo. No primeiro tempo de jogo, a equipe da casa saiu na frente do placar, encerrando os primeiros 45 minutos com o resultado de 2x1. O segundo tempo de jogo foi bastante agitado, até porque as duas equipes já estavam cansadas. Porém, em duas grandes oportunidades, o atacante do time da casa aproveitou muito bem e marcou mais dois gols, ampliando ainda mais o resultado. Valeu que não podia vacilar com o homem. E a final do campeonato rondoniense Master, aqui em Cacoal, entre o time da Rede de Poços Machadão e o Comercial de Ouro Preto do Oeste, foi um verdadeiro show. Ambas as equipes atacaram durante o jogo, porém quem acabou levando a melhor foi a equipe da Rede de Poços Machadão, e ganhou o jogo pelo placar de 4x1, com três gols de um velho conhecido já da torcida cacoalense, o Cade, o dono da camisa número 23. Com o resultado final, os donos da casa tornaram-se campeões pela primeira vez. Graças a Deus tivemos aí uma, ao longo da competição, ter trago tantos jogos para dentro de casa. Essa final aqui já ajuda a gente, agradecer o apoio da torcida também e a rapaziada e a determinação. O time dos caras começaram até melhor do que o nosso, colocamos o time no eixo, metemos o gol, tivemos felicidade de fazer o gol. Eu acho que daí as coisas foram se encaixando, mas a equipe deles é muito boa, tem todo o respeito nosso, mas graças a Deus é o que achamos o objetivo, o nosso que era esse título para coroar a velha guarda, vamos dizer assim. Então, nós viemos aí com esse time nosso, com a zaga muito bem postada, nossa zaga perfeita, levamos três gols no campeonato, quase 30 gols fizemos. Então, assim, a nossa defesa, o nosso ataque funciona, mas para o nosso ataque funcionar, o nosso meio também tem que funcionar. Então, quase não aparece mais uma equipe formada e eu vou te falar uma coisa para você aqui. É meu aniversário, esse é o meu melhor presente que eu podia ganhar deles e nós vamos comemorar esse aniversário junto em família, porque essa equipe, Poço Machadão, campeão de massa estadual, é uma família de guerreiros. Do outro lado, no time do comercial, os destaques em toda a competição foram o goleiro Zeca e o autor do gol da equipe no jogo final, Islan. Mesmo não saindo com o resultado esperado, estavam satisfeitos com a colocação do campeonato. Infelizmente, hoje, nosso time não teve o mesmo rendimento que nós tínhamos vindo durante a competição, houve algumas falhas ali, com certeza não é o que nós esperávamos, mas fizemos um bom jogo, nós não fomos desleais com os adversários, soubemos valorizar também a qualidade do time deles e respeitar, e o time de Cacau está de parabéns. Nessa ocasião aí, fica um aprendizado, né, e para a próxima competição é batalhar para ver se leva o título, né? É isso aí, consertar os erros, né, que se Deus quiser, se Deus nos abençoar aí, o ano que vem tem mais, e é igual você falou, corrigir os erros aí, e pode ter certeza que o comercial vai vir forte para o ano que vem. É jogo que a gente já esperava, né, jogo duro, jogo pesado, campo molhado, né, difícil para jogar, eles teve a sorte de sair na frente, um 2x0 já, né, aí a gente diminuiu, crescemos no jogo, mandamos no jogo alguns minutos, na minha opinião, né, aí depois, no segundo tempo, a gente saiu para buscar o empate, aí a gente tomou o segundo, terceiro, aí complicou. É, agora é a gente trabalhar para o próximo ano, dar uma melhorada na equipe, dar uma renovada, porque já tem bastante gente já passada a idade, eu mesmo sou um, né, o nosso melhor jogador ali já acabou de falar ali que vai sair, não dá mais, então a gente tem que dar uma renovada aí e vamos para o próximo ano. Durante a competição, o goleiro Júlio César Baioco foi o menos vazado e foi premiado. A última que teve antes da pandemia, nós batemos na trave, né, na oportunidade também fui o goleiro menos vazado, né, o melhor goleiro da competição, e esse ano sendo o melhor goleiro e sendo campeão, que é o mais importante, né, e vai parabenizar essa rapaziada toda, aí a gente fala molecada, né, o pessoal aí deu a vida aí jogando dentro de campo e fizemos por merecer, com certeza, esse título aí está em boas mãos. Professor, pergunta que não quer calar agora, continua ainda jogando futebol na próxima temporada, vai participar? Não, esse foi o meu último jogo, né, já tinha falado com eles, né, o corpo pede para a gente dar uma segurada também, então, hoje foi o último jogo de competição desse nível, né. A gente vai brincar esses campeonatos aqui, mas que não é tão pegado como o estadual, né, a gente vai brincando aí com o pessoal aí também. A gente vai brincar desse nível, né, a gente vai brincar desse nível, né, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto